Vamos aprender como utilizar as funções de limpeza do seu forno. Existem três formas de o fazer. Pirolis, Aquacleaning e Limpeza a Vapor. Dependendo do modelo do seu forno AEG, pode optar por diferentes sistemas de limpeza. A Pirolis é ideal para limpar os restos de sujidade incrustada que não se veem à primeira vista. Lembramos que antes de usar qualquer sistema de limpeza, deve retirar as calhas telescópicas e as guias laterais do forno e limpar os restos de sujidade mais evidentes. Escolha o nível de intensidade de acordo com o nível de sujidade do seu forno. Explore o menu. Em poucos minutos o forno está limpo. Mas existem mais opções. Vejamos a Aquacleaning. No botão esquerdo do forno, selecione esta opção para ligar as resistências inferior e superior. Programa o forno a 90 graus. Coloque um pouco de água num recipiente. 100 ml é suficiente. Deite a água na concavidade na base do seu forno e verá que o calor começa a cumprir a sua função. A sujidade solta-se, facilitando a limpeza. Finalmente, conheça a limpeza com vapor. No menu do seu forno, selecione a função Limpeza a Vapor. Recomendamos que retire os componentes laterais do interior do forno, tal como na limpeza por pirólise. É muito simples. Se existir sujidade, retire o mais evidente com um pano úmido. Depois, feche a porta do forno e coloque água no depósito. Encha o depósito. Feche-o e carregue em Start. Passados uns minutos, o seu forno fará isto. E o seu forno estará pronto para ser limpo da forma mais cómoda. Resultados perfeitos com a AEG.